Bora, bora, bora! Acelera que Deus te deu, Eu tô no bolo, bolo, bora, bora! Alegria do Deus te deu, Eu tô no bolo, bolo! Eu tô no te meu, Meu coração acelera que Deus te deu, Eu tô no bolo, 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 bora! Alegria do Deus te deu! E vai passar, tá passando, já passou, Não precisa que assim não for, Boxinha é nosso amor, E vai passar, tá passando, já passou, Corre, corre, lá em cima, vai no brinque do motor, Eu vou rever em outro dia Eu já deixei como o cabelo que abriu Sobria pra ir de braça, de cima Eu vou rever, eu vou rever Minha razão acelera, fica sem tempo Eu vou rever, eu vou abril Eu vou rever, eu vou rever Eu vou rever, eu vou rever Meu coração acelera, fica sem tempo Eu vou rever, eu vou rever Você vai vir, eu sou rever No corredor Isso tem tempo Beijo, vento, calor Sorria que é de braça Chove em cima, chove em cima Eu vou rever, eu vou rever Meu coração acelera, fica sem tempo Eu tô no fogo, eu tô no fogo, eu tô no amigo Delegue a pessoa, eu sou o filho Eu tô no fogo, meu coração excelente, eu fico sem medo Eu tô no fogo, eu tô no fogo, eu tô no amigo Delegue a, delegue a, delegue a, delegue a pessoa, eu sou o filho Ensina! Não se mexe não, pula, 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 só e tudo no chão É a, é a, é a Triculando antes da tarde, eu morde, postigo a felicidade Que bate, que bate, quem sabe, sabe, desfruta dessa energia, o calor que vem da rua Me beija, 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 me beija A nossa vida vai, como um monte de bebê Tripulantes, a nave ambulante, continua a felicidade Quem bate, quem bate, quem sabe, sabe, desfruta dessa energia, do calor que vem da fuma Quem bate, quem bate, quem sabe, desfruta dessa energia, do calor que vem da rua, me deixa, me deixa, me leva Me leva, me deixa, me leva, pra frente, pra frente, pra frente, pra frente, pra frente, pra frente, pra frente A nossa vida vai, nossa vida vai, pra frente, 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 pra A nossa vida vai, nossa vida vai A nossa vida vai, tem um monte de vida A nossa vida vai, nossa vida vai Segura, 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 segura Bora fazer grande roda, grande roda Bora aí Abre a rodinha, meu amor, abre a rodinha, meu amor Abre a rodinha, por favor, abre a rodinha, a grande roda Abre, 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 abre Na minha contagem, todo mundo chegando pra frente, hein? Um, dois, um, dois, três, hein? Pra frente, pra frente, pra frente, pra frente Se joga, nossa vida vai Pra frente, pra frente, pra frente, pra frente, pra frente A nossa vida vai, como um monte de gulinho A nossa vida vai, nossa vida vai A nossa vida vai, como um monte de gulinho E aí Não parou, não parou, não parou, parará